Olá pessoal, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu dia, que Deus abençoe tua casa, tua família, que o teu coração se encha de esperança. O salmista diz, pereceria sem dúvida se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Isso é lindo, né? Na NVI diz assim, apesar disto, essa certeza eu tenho, viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Coloque isso dentro de você, diga a mesma coisa, viverei até ver a bondade na terra. Espere no Senhor. Seja forte, coragem, espere no Senhor. Isso é poderoso. Você precisa crer que viverá a bondade, verá a bondade na terra, nesta terra. Por isso, espere em Deus, seja forte. Ânimo e força são a mesma coisa. Uma pessoa forte é uma pessoa animada. Sabe o que precisa acontecer com você? Lamentações diz assim, ó. Eu quero lembrar aquilo que pode me dar esperança na vida. É isso que você tem que se lembrar. O grande amor de Deus nunca termina. Você precisa saber disso, que nada pode separar do amor do Senhor. A única razão por não sermos completamente destruídos é a misericórdia do Senhor. Ela é inesgotável. Ela se renova a cada manhã. Nessa manhã já se renovou uma medida de misericórdia sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida. Grande é a sua fidelidade. O que eu realmente quero na vida é o Senhor. Viver junto dEle. Por isso, colocarei toda a minha esperança nele. Não é lindo isso? O Senhor é bom para aqueles que confiam nele, para aqueles que o procuram de coração. Vale muito mais esperar com paciência a salvação do Senhor. Lembre-se apenas de coisas que dão esperança para a sua vida. Onde você tem colocado a sua esperança? Onde você vai colocar a sua esperança e aonde você já tem colocado a sua esperança? Coloque no lugar certo. Os homens são falíveis. A justiça é falível. A medicina é falível. Aonde o homem está à frente, tudo é falível. Mas em Deus, não. Deus não falha. Ele não sabe falhar. Ele não sabe errar. Tudo dEle é certo. Onde você vai colocar a sua esperança? Coloca no lugar certo. E você jamais ficará frustrado. Pense nisso. Tome posse. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua casa. Que Deus abençoe sua família. Que Deus abençoe tudo que te pertence. Forte abraço e até a próxima. Tomei. 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 Obrigado.